É de lenda, hein, moleque? Agora vai! Agora vai! Vamos pra vitória com a Inalente! Vamos pra vitória com João Paulo Borja! 55! 55! É só confirmar! Vamos pra vitória! Menino, você tá tão nervoso Somente porque o povo todo lhe abandonou Menino, você nos tratou mal Pensando só no real E o povo se revoltou Menino, pare de dar tanto coito Por causa da mamãezinha Que lhe causa enxergueca Escute, seu menino, meus conselhos Vá na fábrica de gelo Esfriar sua cabeça Escute, seu menino, meus conselhos Vá na fábrica de gelo Esfriar sua cabeça Iranei, tá lhe dando dor de cabeça João Paulo, tá lhe dando dor de cabeça E o povo, tá lhe dando dor de cabeça Vá na fábrica de gelo Esfriar sua cabeça Iranei, tá lhe dando dor de cabeça João Paulo, tá lhe dando dor de cabeça E o povo, tá lhe dando dor de cabeça Vá na fábrica de gelo Esfriar sua cabeça, menino! A vitória é nossa! Ela, Iranei, de João Paulo Borja É a mudança que a área branca quer Joga as mãozinhas pra cima Tchá, 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 tchá Vamos pra vitória! Uhul! Vamos embora, menino! Menino, você tá tão nervoso Somente porque o povo todo lhe abandonou Menino, você nos trata mal Pensando só no real E o povo se revoltou Menino, pare, vida, tanto coisa E por causa da mamãezinha Que lhe causa enxaqueca Escute, seu menino, os meus conselhos Vá na fábrica de gelo Esfriar sua cabeça E escute, seu menino, os meus conselhos Vá na fábrica de gelo Esfriar sua cabeça Iranei, que tá lhe dando dor de cabeça João Paulo, tá lhe dando dor de cabeça E o povo, tá lhe dando dor de cabeça Vá na fábrica de gelo Esfriar sua cabeça Iranei, que tá lhe dando dor de cabeça João Paulo, tá lhe dando dor de cabeça E o povo, tá lhe dando dor de cabeça Faz um zinco aí com a mão, outro zinco aí com a mão Chegou a mudança pra nossa cidade Trazendo respeito pelo povo Nossa terra precisa melhorar Vou ver o avanço da nossa cidade Com trabalho e sinceridade Com o Iraneide juntos podemos mais No dia da eleição Meu voto eu não abro mão Com o Iraneide João Paulo Areia Branca toda vai votar No dia da eleição Meu voto eu não abro mão Com o Iraneide João Paulo Areia Branca toda vai votar Faz um zinco aí com a mão Outro zinco aí com a mão Iraneide é a minha prefeita Cinco zinco aí com as mãos Faz um zinco aí com a mão Outro zinco aí com a mão Iraneide é a minha prefeita Cinco zinco aí com as mãos Tira o pé do chão Tira o pé do chão areia branca Nessa eleição faz o cinquenta e cinco aí com as mãos Flote Iraneide João Paulo Chegou a mudança pra nossa cidade Trazendo respeito pelo povo Nossa terra precisa melhorar Vou ver o avanço da nossa cidade Com trabalho e sinceridade Com o Iraneide juntos podemos mais No dia da eleição Meu voto eu não abro mão Com o Iraneide João Paulo Areia Branca toda vai votar No dia da eleição Meu voto eu não abro mão Com o Iraneide João Paulo Areia Branca toda vai votar Faz um zinco aí com a mão Outro zinco aí com a mão Iraneide é a minha prefeita Cinco zinco aí com as mãos Faz um zinco aí com a mão Outro zinco aí com a mão Iraneide é a minha prefeita Cinco zinco aí com as mãos Dia dois de...